E a Semana da Juventude, ela teve uma grande parceria com a Confeitora Municipal aqui de Laguna, né? E em partes a gente está recebendo aqui a Centro Social, a Adriana, para falar sobre essa parceria com o pessoal do Conjube, né? Como é que aconteceu essa parceria? Sim, todos os conselhos municipais são de extrema relevância, né? Para que as políticas públicas realmente aconteçam e aconteçam com lisura, com clareza e transparência. Mas o Conselho da Juventude não deixa de ser menos importante do que os outros. Até pelo tema, né? Por Laguna ser tão carente dessa política para a juventude, a Secretaria de Assistência Social, né? Com o aval do prefeito, da nossa secretária, se colocou totalmente à disposição para apoio, né? E até patrocínio para essa semana poder se efetivar. E no primeiro dia aqui vocês estiveram também mostrando um projeto de vocês, né? Um programa. Poderia explicar um pouquinho para a gente sobre esse programa? Isso. Esse programa é um programa do governo federal, que é o Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho. Ele é um programa mais na ótica motivacional e de um preparo básico, né? Desde postura, desde como entrar no mercado de trabalho, tanto na questão formal, né? De documentação e também uma abertura de mercado de trabalho dentro do município, né? Então, ele estabelece um diálogo mais próximo com os empresários, com as possíveis bolsas de emprego que possam surgir. Então, nós temos junto como apoiadores, além deste programa, que é o Programa Acesso ao Trabalho, nós temos uma parceria com o Cine, né? E com o Programa Bolsa Família. Aí a gente consegue fechar um tripé que fortalece esse foco, né? Que é o mundo do trabalho, principalmente dos jovens do nosso município. E como Assistente Social, como é que tu vê o papel do Conjuve para os jovens aqui de Laguna? Olha, eu percebo que nós precisamos ter uma linguagem adequada para cada público. E o Conjuve, ele entra, né? Com essa linguagem, com essas temáticas que realmente vão ser estratégicas, né? Para te chegar a esse jovem. Porque os jovens em Laguna, eles estão precisando dessa abertura no município. E o Conjuve, ele é um foco bem estratégico. E nós, da Política e da Assistência, a gente percebe isso, né? E tenta, de alguma maneira, trabalhar com eles, né? Sério. Muito obrigada, tá? Obrigada também. E chegou a hora de a gente falar das dicas de arquitetura. Eu estou aqui na Ancolos Arquitetura e Design para falar com o Luiz Henrique. Hoje a gente vai conversar sobre paredes secas. Isso mesmo. A gente vai falar sobre drywall, que é um sistema construtivo industrializado de placas pré-fabricadas. Então, é uma parede que substitui a parede de tijolo. Alvenaria simples. Então, as principais vantagens desse sistema é que ele é rápido de ser feito e também não faz tanta sujeira como alvenaria. Colocar os tijolos, reboco, tudo isso demora bastante tempo. Em relação ao custo, é quase equiparado ao preço da alvenaria. Porque o material para fazer essa parede seca, o drywall, o gesso, ele é um pouco mais caro. Mas a mão de obra é mais especializada e mais em conta. Geralmente vem em conjunto o material com a mão de obra. Então, da alvenaria, a mão de obra é bem mais cara do que o material. E ele pode ser utilizado em qualquer cômodo da casa? Isso. Tem alguns tipos de painéis de gesso que podem ser aplicados em diferentes tipos de ambientes. Tem os que são resistentes à umidade, mais umidade. Então, pode botar na cozinha, no banheiro. Pode ser revestido com pastilhas, com piso, com cerâmica. Pode ser... usar como se fosse uma alvenaria normal mesmo. Só que essa de gesso, ela é mais leve e tem essas outras vantagens. Esse sistema, ele funciona mais ou menos assim. São uns guias de aço, uns montantes de aço. E por volta dele tem placas de gesso, placas externa e interna. Aí esse vão, que tem essa parte de aço, ele fica vazio. Que isso vai ajudar no conforto térmico e acústico também do espaço. Daí pode colocar algum isolamento também. Mas basicamente é isso. Ótimo. Isso, bem prático e rápido. Perfeito. Então, você está vendo aí as imagens, gostou das dicas? Passa aqui na Anglos Arquitetura e Design. Vem conversar com o Zerrick, com o Matheus e com a Lilia. E vem conferir mais das outras dicas que a gente tem pra você. E o Logo Nicantes fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Obrigada pela sua audiência. Legenda Adriana Zanotto